Na 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 Marta vem e mata Cuidar de São Paulo, do centro do bairro e da periferia Marta vem e mata Quem é paulistano conhece, você quer trabalho e energia Marta vem agora Por ordem na casa, São Paulo merece quem sabe fazer Marta vem, Marta Fazer de São Paulo cidade de todos como deve ser Marta vem, Marta Fazer de São Paulo cidade de todos como deve ser Na 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 Vem, vem, vem Na 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 Marta vem, Marta Cuidar de São Paulo, do centro, do bairro e da periferia Marta vem, Marta Quem é paulistano conhece, você quer trabalho e energia Marta vem agora Por ordem na casa, São Paulo merece quem sabe fazer Marta vem, Marta Fazer de São Paulo cidade de todos como deve ser Marta vem, Marta Fazer de São Paulo cidade de todos como deve ser Na 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 Vem, 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 vem Na, 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 na Ha! Na, 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 na Hey, 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 hey Marta vem, Marta Fazer de São Paulo cidade de todos como deve ser Marta vem, Marta Fazer de São Paulo cidade de todos como deve ser Marta vem, Marta Fazer de São Paulo cidade de todos como deve ser Marta vem, Marta Fazer de São Paulo cidade de todos como deve ser Legenda Adriana Zanotto